Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. E Satanás é como? É o pai da mentira, é o enganador, que vem para roubar, para matar, para destruir. Então vocês têm ideia do que seriam esses sete anos do governo mundial? Eu não quero nem passar perto dele. Quanto menos está lá, porque o princípio das dores, o princípio desse pai da mentira, nós estamos vendo agora, olha aí o coronavírus. Mentira da ONU, mentira das emissoras de televisão, mentira da Organização Mundial de Saúde. Uma coisa assim, escandalosa. Então isso já nos mostra como será esse governo mundial do pai da mentira, de Satanás. Acho que a gente tem que ter esse governo todo que está sendo estruturado aqui no Brasil, Estados Unidos, na Itália, no Conselho de Roma, na União Europeia, na China, na Índia. Toda essa obra de Satanás manifestando, isso é obra de Satanás, é obra da mentira, não são pessoas de bem. Então nós temos que ter convicção e certeza disso e gravar isso bem. Depois desses sete anos da grande mentira, virá um milênio com Jesus reinando aqui na Terra. Isso que a gente tem que falar e mostrar agora. Porque tudo isso que você está vendo, esse governo mundial, a ONU, tudo, isso é tudo, o conselho mundial de igreja, essas religiões todas reunidas por ano, isso não tem nada a ver com Deus, gente. Isso é tudo já o princípio das dores. Hoje nós estamos vivendo o princípio das dores. Quando chegar as dores, o momento das dores mesmo, quando a igreja foi arrebatada, a primeira colheita, Jesus descreve muito bem, olha, vai existir sofrimento como nunca existiu e nunca existirá um sofrimento tão grande na face da Terra. Eu não sei. Pode estar começando daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a dez anos, cinco anos, mas é muito próximo. Porque a palavra de Deus diz que quando você vê a figueira, que é Israel, dando seus frutos, é porque o verão já está próximo. Está próximo, então as coisas estão caminhando em uma velocidade muito grande e ele diz que as pessoas não iriam perceber. Esse que é o problema, irmão, que eu fico feliz que você é um servo de Deus, conhece a palavra e você percebeu isso. Está perseverando no Senhor, está cuidando, não está se contaminando com esse mundo, com a concupiscência da carne, está amando a Deus sobre todas as coisas, está amando o próximo como a si mesmo. Então nós estamos, por isso que antes de Jesus se manifestar, Deus mandou quem? João Batista, o primo de Jesus, que nasceu seis meses antes de Jesus, e ele gritava, falava dia e noite, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Onde que ele conseguia pregar? No deserto, comendo o gafanhoto e mel. As pessoas estão vendo aí, tem muita gente lá na China comendo o gafanhoto. João Batista comia gafanhoto e mel. E pregando no deserto, exatamente como nós temos feito nos dias de hoje. Como eu tenho feito precisamente há 40 anos. Tudo isso que a gente está falando de apocalipse, de nova ordem mundial, do governo do anticristo, dessa sociedade secreta, ninguém, irmão, eu fico assim, sei lá, vamos dizer assim, emocionado por Deus ter me escolhido. Naquela época me deu essa visão de eu começar a falar isso. Quando ninguém falava, você não tinha artigo nenhum escrito. Dá a impressão que eu estou falando de 400 anos. Não, irmão, 40 anos. 1980. Eu começava a falar, gente, mas está tudo aqui na Bíblia, está escrito aqui na palavra, é assim. Não, você está doido, você está maluco. E o sistema religioso lá dentro, eles não deixavam falar nada. A palavra maçonaria, ninguém falava. Chegava para mim e dizia assim, olha, maçonaria é coisa do tempo de Dom Pedro, isso acabou, isso não existe mais. Quantas lojas maçônicas você já viu no seu bairro, na sua cidade, em todos os lugares aí? Aí elas foram aparecendo. Então foi um momento assim difícil para eu tentar sozinho e falando. Encontrei Paulo Pimentel, aí ele tinha um jornal dele lá, nós fazíamos jornal, nós escrevíamos, nós compravamos grande parte dos jornais, saíram distribuindo, mandando para o correio, falando dos embaixadores do rei na igreja batista, que era o mesmo ritual da maçonaria. Gente, 100% de sociedade secreta dentro do sistema religioso e ninguém podia falar nada.